Glória a Deus, feche os teus olhos, igreja, creia somente no Salvador, tudo vai passar. Creio em ti, ao ver, que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei, que enquanto é noite ali, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso à dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, eu creio em ti. Se há paz sobre nós, seu véu descer, eu creio em ti. Se há tempestade, a terra avalar, eu creio em ti. E cada vez neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar. Direi então, venho em ti. Fique em paz. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, sabe por quê? Pode haver tudo isso aí que está acontecendo. Pode acontecer coisas piores, mas nós somos protegidos por um sangue maravilhoso que foi vertido naquela cruz. Nós vamos beber dele nessa noite. Creio em ti, ao ver, que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, ao ver, que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei, que enquanto é noite aqui, é dia ali. É. Creio em ti, pois sei, que enquanto é noite. É. É. Creio em ti, porque, porquê, 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 porquê. Eu creio Se há paz sobre nós Teu véu tecer Eu creio em Ti Se há tempestade É o que está acontecendo É a rarraba Eu creio em Ti Estou seguro Pelas Tuas asas Se cada vez que neste mundo Eu exultar Alguém cantar Alguém chorar Direito Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti